Vamos colocar aí, olha, vamos falar da Câmara de Vereadores de Terezinha, temos imagens aí da Câmara de Vereadores, o Tacho esteve por lá hoje, Tacho. Aí nós estamos vendo a movimentação hoje na Câmara aí com os vereadores, já o presidente Enzo Samuel, existe uma conversa hoje, um debate muito importante sobre a presidência da casa, na nova legislatura. É verdade, Jorge. Chamou atenção um bom número de vereadores hoje, que não tem sido uma marca nas últimas semanas, mas chamou atenção. E dois temas, Gelson, permearam a discussão dos vereadores hoje. Você citou um, a questão do próximo presidente, discussões intensas nos bastidores e o orçamento também foi outro tema muito debatido entre os vereadores. Uma ala defendendo até mesmo o líder do prefeito, e vamos ouvir daqui a pouco, mas o líder do prefeito, defendendo a presença mais forte de Silvio Mendes, da equipe de Silvio Mendes dentro da Câmara para já começar a construir essa peça orçamentária, as mudanças que ocorrerão no orçamento para o próximo ano. Vamos ouvir então o presidente Luiz André. É normal todos os vereadores conversarem, né? A bancada do PL junto com a Avante e o PRD, que foi seis vereadores que apoiaram o prefeito e o doutor Pessoa, é claro que o prefeito eleito, o doutor Silvio Mendes, só tem cinco vereadores eleitos. Para você ter maioria aqui no parlamento, tem que ter no mínimo 15 vereadores. Tem que conversar com todo mundo, até para aprovar os projetos futuros. Acredito que todas as conversas vão continuar tendo até o final do ano e ele vai tomar a posse em janeiro. E as sessões aqui na Câmara começarão a partir de fevereiro. Mas não vamos esperar os fatos acontecerem, mas nós estamos à disposição para ajudar a ter esse ano. Eita, a fala do presidente, olha, do líder do prefeito, Luiz André, líder do prefeito na Câmara de Vereadores. Dentro desse orçamento bilionário, Joelson, 5,6 bilhões, existem várias áreas, como o Silvio dizia aqui na segunda-feira, que não podem ser alteradas, isso é natural. Porém, tem áreas que podem ser alteradas por emendas ou por outras maneiras. E isso já está sendo discutido na Comissão de Finanças. O presidente da Comissão de Finanças, o vereador Alain Brandão, não se reelegeu, porém está coordenando esse processo na Comissão de Finanças. Mudanças deverão ser feitas, principalmente via emendas parlamentares, para áreas que a equipe de Silvio julgarem essenciais. Desculpa, a Comissão de Finanças está sendo presidida por... Alain Brandão. Alain Brandão, então você candidatou, né? Foi candidato, mas não se elegeu. Foi candidato pelo PRD. Ele manteve a candidatura, né? Manteve isso. Houve uma crise e tal, uma dificuldade com as investigações. É o primeiro suplente do PRD. Inclusive, é um nome lembrado nos bastidores. É muito cedo fazer lista de secretariado, né, Elivaldo? Elivaldo sabe que está muito cedo, mas... É mesmo para seguir na Câmara. Sim. Então, é uma possibilidade. É, suplente assumir um possível convite para um integrante da bancada do PRD para o primeiro escalão de Silvio Mendes. E aí vem um outro ponto. A maneira como está sendo construído o diálogo, Lívia, para que esses integrantes da base de sustentação hoje do prefeito, doutor Pessoa, possam se aproximar da nova gestão. Isso já existe. Essa conversa é real, né? Ela já existiu durante a campanha, né? Esses candidatos a vereador que foram eleitos e que hoje já vão assumir em 2025, eles tinham uma aproximação, uma afinidade desde o início. Só que, claro, tinha as restrições de apoiar o prefeito. Mas quando houve ali essa transição de governo, essa transição de gestão, já foi declarado, já foi batido o martelo à base do prefeito, doutor Pessoa, vai apoiar por completo ali, pelo menos em questões administrativas e políticas também, a gestão de doutor Silvio Mendes. Inclusive, ontem teve, a gente adiantou sobre esse almoço que teve ali com esses seis nomes que são compostos pelo PRD, Avante e PL. E eu falei com a grande maioria que estava lá, inclusive com o vereador Luiz André, e questionei sobre essa aproximação. Ele falou que próxima semana já vai haver uma reunião do PL, ele, Leonardo Eulário, com Silvio Mendes, para poder alinhar esse próximo momento, né? Quando a partir do próximo ano, mas já com as organizações neste ano. E também comentou sobre a presidência da Câmara, disse que está muito cedo, que as pessoas estão adiantando esse assunto, mas que da base de doutor Silvio Mendes, que ele já se inclui, existe sim a possibilidade de sair um nome forte para a disputa, que já não está vencido ainda não. E não seria Enzo? Outro nome? Seria outro nome para representar a oposição, já que Enzo é o nome do PT, PDT e dos demais apoiadores de Fábio Novo. Hoje, Tárcio Cruz conversou com o presidente Endo Samuel, Tárcio. Isso mesmo. Uma sinalização muito forte a Silvio Mendes. A gente sabe que em política, normalmente, um interlocutor sinaliza e o outro responde, mas hoje uma sinalização muito forte de Enzo Samuel. A informação que existe nos corredores, nos bastidores da Câmara, é que já teria esse aval de interlocutores ligados a Silvio Mendes quanto ao nome de Enzo. E ele comentou essa possibilidade e, como eu disse, sinalizou fortemente em uma possível adesão. Vamos acompanhar. Primeiro, dizer que as eleições se encerraram, a gente tem que descer do palanque, né? Em relação à eleição da Câmara, a gente vai discutir num momento posterior, mas a gente precisa tratar de um assunto mais importante, que é a cidade de Terezina. Aqui eu quero desejar toda boa sorte ao doutor Silvio para que ele possa fazer uma boa gestão, porque ele fazendo uma boa gestão, quem ganha é o povo de Terezina. O que nós queremos é que tenha medicação nas UBS, o que nós queremos é que a cidade esteja limpa, o que nós queremos é que o transporte público funcione. Então, eu acho que todos precisamos agora de um compromisso para poder resgatar a cidade de Terezina. E da nossa parte, pode ter a certeza que o nosso trabalho é para reconstruir a cidade e nós vamos ajudar o doutor Silvio a fazer essa reconstrução, porque o terezinense ele merece. O doutor Silvio, ele já foi prefeito de Terezina, ele fez uma gestão que ele foi bem avaliado. E o que a gente torce é que nesse momento, lógico que Terezina não é a mesma de 12, 15 anos atrás, que ele possa conseguir fazer uma boa gestão e acredito que aqui nós temos muitos variadores que possam somar sim a ele fazer essa boa gestão. Não compensa nesse momento você travar briga por questão política para o período eleitoral, a eleição já acabou. Agora o pensamento é na cidade de Terezina. Pessoas públicas do bem vão pensar primeiro na cidade. Então, eu desejo toda a boa sorte ao doutor Silvio e aqui nós vamos contribuir para que ele possa fazer essa boa gestão. Vamos lá, vamos falar a respeito desta fala, falar sobre a fala de Enzo Samuel. Realmente é um nome que estava do opositor de Silvio Mendes, do candidato que disputou contra ele e agora ele faz um gesto, uma cena de, olha, conosco aqui é tudo questão profissional, né? Então vamos cuidar das questões da cidade. Até que ponto isso tem a ver com as pretensões políticas de Enzo Samuel dentro da casa? Tem muito a ver, Joelson. São capítulos, né? Ontem nós tivemos aquele capítulo da reunião do PT e ali um grupo de dez vereadores se posicionaram, chegaram até a colocar as mãos, o César Hiller, o capitão, o momento, de apoio a Enzo. Então nós já temos aí mais de um terço da casa. E Enzo tem, claríssimamente, essa pretensão de continuar no comando da Câmara. Eu colocaria um outro ponto importante. Quando se olha para essa situação, se a gente olha o perfil da bancada eleita ao lado de Silvio Mendes, nós temos três vereadores em primeiro mandato, inexperientes. Então, Silvio precisa dessa experiência ao seu lado, precisa de trazer esses parlamentares mais experientes para o seu lado. Então, Enzo e outros teriam esse perfil também, por isso essa sinalização forte dele para essa adesão. E aí, Sábia? Precisa-se de 15 votos. Enzo Samuel tem 15 votos. Tem 7 do PT, 3 do PDT, 2 do PSD, 1 do Solidariedade. Tem mais um voto rodando aí de outras siglas. Então, ele tem os 15 votos necessários. Busca-se mais, busca-se 17, 18. E para conseguir essa quantidade de votos, ele precisa primeiro conversar com o vice-prefeito eleito Jeová Alencar. Não teve essa conversa até às 10 horas da noite, a informação que eu tenho. E com o prefeito eleito Silvio Mendes. Também não teve essa conversa, mas já teve a sinalização para ter a conversa. Esse diálogo é que vai, de fato, determinar para a gente se o Enzo vai ser o candidato do consenso ou se vai ser disputa. Mas se tiver disputa, é uma disputa dura, porque o outro candidato vai entrar para bater um adversário que já tem os 15 votos necessários. E aí, uma disputa torna tudo muito caro, muito desgastante e acredito que não seja do interesse de ninguém nesse momento. Então, hoje, Enzo Samuel é o favorito. Então, essa fala é a fala de quem já sabe que tem uns 15 votos? É a fala de quem sabe que tem uns 15 votos, mas que sabe que o Palácio da Cidade tem força para reverter alguns votos e que, se entrar numa disputa, isso pode terminar derretendo. Então, não é do interesse um confronto direto nesse momento. Elivaldo Barbosa, o prefeito já foi claro, o prefeito eleito Silvio Mendes, de que nessa questão ele não entra. Ele falou isso mais de uma vez, que a questão da Câmara é a questão da Câmara. Mas sempre há esse receio dos próprios vereadores de que haja uma necessidade de participação política também de aliados do Palácio da Cidade em qualquer momento desse processo. É verdade, Elson. Ele não entra, mas se envolve. Isso aí é certo. Os 15 votos do Enzo, que tem, de fato, tem essa adesão, matemática, mas são 15 votos que dão maioria, mas não dão um sono tranquilo. Até o dia 1º de fevereiro ou 2, tem que consultar o calendário, ou seja, quando começa o ano legislativo e a eleição da mesa diretora é realizada. Mas, pelas palavras do presidente de hoje, ele fala também, e pelo que já manifestou o prefeito eleito de não vai levar o nome para impor o nome do colete e tudo mais, ele fala aí um pouco como presidente atual e a outra metade como presidente a ser reconduzido para mais dois anos à frente do Parlamento da Capital. E aí, dentro daquelas perspectivas, Lívia, de que o nome poderia ser indicado do grupo político mais ligado a Silvio Mendes, ficam aí as especulações sobre possíveis nomes. Eu ouvi falar do nome de Bruno Vilarinho, que é do PRD, mas outros nomes poderiam aparecer, levando em consideração. E nós estamos falando também de uma câmera para onde se olha e se vê uma maioria de estreantes. Então, você acaba reduzindo um pouco o leque daqueles que estariam cacifados, entre aspas, para uma disputa nessa envergadura. Preciso entender também, Joelson, que existem panelinhas que já estão se formando e uma afinidade que está sendo construída ali entre os novos parlamentares. Desse grupo que apoia o doutor Pessoa e que, coincidentemente, apoia também Silvio Mendes, é composto por alguns nomes que têm possibilidade. Bruno Vilarinho é o mais forte, mas quando eu conversava com essas fontes que foram para o almoço ontem, falaram, olha, não é o único nome. Existem nomes fortes que foram bem votados e que têm essa possibilidade. O próprio Luiz André sinalizou que pretende estar ali presente nessa articulação, talvez não necessariamente como competidor ali pela presidência, mas na sinalização de articular fortemente ali na Câmara, ele será um dos grandes protagonistas. Mas o que também era bom destacar é que Enzo Samuel, por mais que ele seja do lado de Karnak, ali do Palácio, e tenha sido um dos grandes apoiadores de Fábio Novo, ele sempre manteve uma postura muito diplomática durante a eleição. Ele não tinha uma postura de atacar a candidatura de Silvio Mendes, então ele não era um daqueles opositores ferrênios, duros e que muitas vezes tinham falas agressivas. Então ele pode ser, sim, um nome de consenso, principalmente por ter sido um grande aliado de Javá Alencar na última gestão. Bom, independente de ser nome de consenso ou não, queria fazer aqui uma votação. Pode manter aí na grua, pode manter a imagem na grua. Aqueles que acham que o nome de consenso será o novo presidente da Câmara, independente do nome, permaneçam como estão. Ou seja, não haverá uma chapa se confrontando na avaliação de vocês, né? Total, Joelson. Acho que é o caminho, acho que é o caminho pela busca por uma estabilidade em um início de gestão. Candidaturas obtusas, que entrem em choque, pode causar um desgaste neste início, o que eu acredito que Silvio Mendes não queira. Próximo passo agora é pedra, papel e tesoura para saber quem vai ser o líder da gestão, né? Vamos acompanhando, trazendo as informações para você.